Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um square, tá? É, em relevo, com quatro cores, tá? E vou ensinar também como emendar. Então, eu vou deixar aqui, eu vou usar essa sequência, tá? Então, primeiro, aqui eu vou estar utilizando uma agulha número 6. Que é de 3.5 milímetros. E uma tesourinha, tá? Então, aqui eu vou fazer um laço mágico. Aqui. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Então, aqui no começo vai ser assim, tá? 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais uma vez. 3 pontos altos. E aí, eu faço duas correntinhas, puxa aqui, lacinho mágico, tá? E aqui na terceira correntinha, eu puxo a laçadinha, ok? Então, isso daqui vai ser a primeira carreira, tá bom? Então, aqui eu vou cortar um pedacinho pequeno. Aí, já vou retirar esse daqui, pra não atrapalhar, tá? E aqui, eu vou pegar essa cor aqui. E arremato, tá? Aí, eu puxo a linha cinza e o amarelo aqui. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, tá? Então, aqui no seguinte... E aí, eu vou pegar, já... E arrematando aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Um ponto alto, tá? Assim. E aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Agora, eu vou fazer aqui, ó, no cantinho. Um... E dois. Duas correntinhas. Aqui, novamente. Um... E dois. Então, no cantinho, vai ficar assim. Então, agora é só repetir. Aqui... Vou fazer um ponto alto. E aqui no seguinte... Um... E no mesmo lugar, dois. Um... E aqui no seguinte, um. Tá? Vai ficar assim. Aí, aqui eu faço o cantinho. Um... E dois. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E eu faço cortar esse fio. E aí, eu faço o cantinho. Um... Então, agora é só repetir. E aí, eu faço o cantinho. Um... E aqui no seguinte, dois. E no mesmo lugar. E aqui... Um. E agora, eu faço o cantinho novamente. Um... Eu faço o cantinho novamente. Tá bom? E aqui eu já cortei. E vou fazer a mesma coisa. E aí... puxa as duas linhas aqui e tá E aí e aqui três correntinhas bom então aqui no seguinte é só fazer essa carreira é bem fácil é só fazer um ponto alto a cada. Alto e arrematando os fios aqui para depois não tem trabalho né e aqui eu vou fazer um ponto alto aqui eu a viradinha tá que é a mesma coisa dois pontos altos duas correntinhas o e dois pontos altos oi e aqui eu vou fazer um ponto alto a cada. E aí tá bom então aqui a viradinha aqui tem três a 4 a 5 e tem roscana aqui a 6 7 e 8 Ah tá E aqui é a viradinha Ok então é só repetir a mesma coisa é o final bom então aqui a mesma coisa tá que já cortei o fio eu só vou amarrar aqui para poder explicar aqui para vocês primeiro vou fazer aqui três correntinhas tá então se eu contar aqui aqui ó no cantinho um dois três quatro e cinco esse aqui ó cinco tá e então aqui do outro lado um dois três quatro cinco aí tem esses dois aqui no meio né que equivalente a aqui para esses dois Ah tá que eu vou pegar bem aqui ó e tem um dois três eu vou pegar aqui ó e vem aqui tá eu vou dar uma duas três quatro lançadas aí eu vou pegar bem aqui e aí ó e aí eu seguro aqui Oi e vou tirando de dois em dois até o final uma duas três quatro e eu pego aqui no mesmo lugar e um dois três quatro cinco vezes e sempre tirando de dois em dois tá quatro lançadas novamente mais uma vez e um dois três três quatro cinco vezes ok então aqui fica fácil ó eu compro dois e o um dois três quatro e aqui no quinto e eu já pego as cordinhas aqui atrás e eu já pego as cordinhas aqui atrás e já vou me engana tá e escondendo ele está aqui então aqui eu vou fazer dois um dois dois um três três e quatro e aqui cinco E aí ó e aí o ok então aqui E aí os dois pontos altos as duas correntinhas o e dois pontos os altos bom então agora eu vou contar novamente ó aqui é um o dois o três o 4 o e 5 tá ó tem aqui a viradinha aqui tem cinco pontos tá então 1 2 3 4 laçadas eu vou vir aqui embaixo tá aqui embaixo E aí eu dobro assim ó tá pra ficar melhor oi e aqui eu tiro de dois em dois é um dois três quatro e é novamente eu vou tirar de dois em dois é um dois três quatro e aqui eu tiro de dois em dois Ah tá então aqui ó um dois três quatro cinco aqui e ou eu posso contar aqui ó um dois e aí e tá mais fácil né ó um dois oi e aqui atrás ó um e dois é bom então aqui um oi oi um dois oi 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 e 5 E aqui é só fazer o cantinho novamente e agora é só repetir 55 e aí eu faço três vezes o ponto alto quadruplo e aqui três vezes e aqui mais cinco Ah tá eu vou dando a volta e eles vão ficando assim tá ó aqui já tá emendado tá e olha aqui ó e aqui tem que ficar mais ou menos da mesma altura tá é mais ou menos ver que ainda falta um pedacinho de nada mas não tem problema tá se tiver que puxar um pouquinho mais mais. Ok e olha só como fica aqui ó bom então deixou puxar aqui ó olha só fica mais ou menos da mesma altura tá mais ou menos bom então agora eu vou ensinar a emendar então eu fiz aqui dois pontos altos e tá aqui no cantinho vou prender aqui vou seguir fazendo até aqui no campo no próximo cantinho depois eu desço para cá a emenda vai ser a mesma bom então aqui eu vou fazer é uma correntinha e vou emendar aqui é um ponto baixíssimo tá E aí aqui eu faço um ponto alto e tá pego no próximo ponto e o próximo e pegando duas laçadinhas aqui na minha agulha as duas e aqui eu só puxo Ah tá então aqui um ponto alto E aí e aqui no seguinte ó no segundo ponto e eu pego as duas laçadinhas e puxa aqui Ah tá então aqui no próximo é um ponto alto é um ponto alto e eu tô pra cá e ao contrário aí aqui eu faço a mesma coisa tá só puxa a laçadinha aqui bom então você vai contando ó 2 E aí 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 o que é o 4 o e aqui no seguinte 5 e aqui no seguinte 5 tá dá certinho ó ok agora uma duas três quatro laçadas aí eu vou pegar aqui embaixo e aqui eu tiro de dois em dois e dando uma leve puxadinha tá aí eu vou pegar nesse primeiro e tá aqui no primeiro e aí eu pego aqui puxa laçadinha um dois três quatro e aí eu vou fazer mais uma vez aqui repetindo e ó só dou uma leve puxadinha tá e aqui no seguinte é um dois três quatro mais uma vez o que é e aí aqui no último nesse último ponto alto quadro por aqui Ah tá e vai fazendo isso então aqui eu vou pular aqui já está ocupado tá que tá ocupado então agora eu pulo um dois aqui no terceiro e eu faço um ponto alto e vou fazendo isso tá ó no primeiro. Alto e eu vou emendando aqui até chegar aqui tá aí eu mostro como fazer essa viradinha aqui o restante vai ser igual aqui bom então aqui ó vou fazer o cantinho é um ponto alto E aí tá então aqui ó nesse primeiro. Alto do cantinho aqui ó E aí aqui ó aqui o segundo. E aí E aí tem esse segundo. Aqui tá aí aqui no caso eu vou vir aqui ó eu vou pegar bem no meio é bem no meio aqui tá puxa laçadinha e faço um ponto baixíssimo uma correntinha tá aí aqui eu faço um ponto alto aí eu venho nesse próximo motivo tá aqui bom então eu compro 12 né então aqui ó nesse primeiro e aí é só pegar a laçadinha aqui a puxar tá bom então aqui é só fazer assim e olha só o que é muito grudadinho né é ruim de e ainda bem que eu não fiz colinha preta né gente e aí vocês iam sofrer e aí ó aqui no seguinte tá então é só seguir fazendo assim tá aí a emenda vai ficando assim ó tá bem bem certinho é bem certinho e tá bom bom então olha só como ficou e aí ó tá fica assim é muito bonito né e já imaginei e como ficaria na cama ou senão no chão queria bem chique né bom então ficou assim ó tá bom então ficou assim tá é um quadradinho bem simples facinho de fazer você pode usar restinhos pode usar um fio só uma cor ou duas né enfim assim do jeito que você gostar tá e aqui a costura como ficou e aí ó tá olha só fica bem costurado né e isso que é bom tá bom bom gente quiser colocar pérolas aqui fazer um caminho de um caminho de mesa né ou até para colocar na mesinha de centro né também ficaria bonito então é isso gente se vocês gostaram e deixe meu gostei é meu joinha e até a próxima beijos tchau olha só os brilho é lindo né e aí e aí e aí e aí